Tirou o Capitão Moina. De uma certa forma, deve ter ficado contente com a boa movimentação do Mata nos últimos minutos. O que eu tô falando da Mata? É Jaini Mata. E agora? A chegada do Getafe. O Patra de novo, vamos lá. Uma ajeitada, olha o Davidson. Adivinha se não ia fazer assim, né? O primeiro, o segundo toque é a bola dele. É abusado, o Davidson. É abusado. Abriu lá com o Matias Oliveira. De novo, sobe a zaga. Davidson se puxar. E ele tá apontando, dizendo, ó, primeiro você vai pra lá. Mas o jogo esquentou, sim, viu? E melhorou demais pra equipe do Getafe. E por quê? Porque o time tá jogando de forma mais vertical. Mais objetiva, tá forçando mais os passes. Olha o Cucurelha. Davidson faz a volta. Tá, de perna esquerda. Bateu à esquerda também do Royal Robles. E tempo já em campo. Bola na área. Bateu nas costas do jogador. Do Getafe. Traga é pênalti. É pênalti. A bola aqui mesmo. Alô, no braço. De Alex Moreno. Eles discutem, batem boca. Os ânimos estão alterados já há algum tempo. Olha quem vai acalmar. Traga uma frente. Termina o jogo. O Getafe se salva literalmente com o erro da equipe do Betis.